Eu vou fazer o seguinte, ó, velho, ó, 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 vai, vai, vai lá, Lipão, Mega Jump, caralho, mano, rodou tudo, what the fuuuu... E fala, galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje, galera, estamos aqui com o GTA V no Playstation 4, E hoje, mano, olha como que a gente tá aqui, ó, com um membro da gangue do Lipão, consegui encontrar ele aqui 10 horas da manhã jogando, é nós, Fabian, é... Anderson, Fabi Anderson, 14, né? E galera, hoje a gente vai fazer uma Mega Rampa, finalmente, vamos fazer uma Mega Rampa em fucking primeira pessoa, galera, é isso mesmo, Mega Rampa em primeira pessoa, mano, Maze Bank, é, Jump, alguma coisa assim, vocês já conhecem essa Mega Rampa, né, aquele container, é, laranja, lá por cima do Maze Bank, e é o seguinte, galera, a gente vai fazer totalmente em primeira pessoa, vai ser muuuito louco, velho, eu tô muito empolgado, mano, fala sério, mano, olha só se meus entornos de bonitão aqui, mano, ó, Caprichei na pendura só pra trazer aqui em primeira mão para vocês, beleza, galera, ó, tá restrita nada, mano, tá aqui, ó, exclusivo a câmera de dentro do veículo, então não tem como você mudar a câmera, porque, ah, eu acho que o meu amigo acabou saindo, velho, ah, mas eu vou fazer mesmo assim, velho, vou fazer mesmo assim, ele acho que acabou saindo a conexão, não tá muito boa, ai, caí, 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 caralho, mano, que foda, galera, pode ter certeza, ó, o Mendo lá da Gangue do Lipão acabou saindo, acho que é a conexão que não tá muito boa, né, galera, ó, nossa, velho, não, mano, é, 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 é meio complicadinho, galera, a gente encaixar essa Mega Rampa aqui, né, mas vamos lá, mano, ó, vamos lá, Lipão, ó, boa, boa, acelera, acelera, isso, uma maluca, agora eu fiquei aqui, vamos fazer o seguinte, ó, velho, ó, 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 vai, 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 vai lá, Lipão, Mega Jump, caralho, mano, rodou tudo, what the fuck, onde que eu tô, velho, que loucura, mano, nossa, que coisa mais foda, mano, pode, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, Galera, esqueça aquele likezinho Como nem combinar, né galera Vamos tentar bater aí os mil likes Em cada vídeo de GTA, né maluco Eu conto com vocês, porque vocês são fodas E agora sim, mano O Lipão quer tentar ficar bem, bem alinhado Aqui, bem reto Porque é um pouco complicado Esse bagulho aqui, né galera Um pouquinho complicado, mas vamos lá Lipão Vai lá, pega o checkpoint, cadê a linha de chegada Caralho, mano, a linha de chegada Tá lá no quinto dos infernos Agora sim, galera É mega rampa exclusiva em primeira pessoa Não tem como a gente burlar isso, mano Eu vou fazer esse bagulho em primeira pessoa, mano O que a gente consegue fazer com a câmera normal mesmo Por que eu não consigo fazer em primeira pessoa Mano, é igual, mais ou menos Igualzinho, né mano Mas olha só que da hora aqui atrás, galera Dá pra se movimentar o analógico Se movimenta o analógico Você consegue ter uma visão 360 aqui no teu veículo, ó mano Tirar o chapéu Mano, sem palavras, mano, tô aqui de boca aberta Boa, moleque Agora sim, eu fiquei aqui, ó Vou fazer o seguinte, ó Mano, olha como que o velocímetro Sobe rápido, velho Sobe muito rápido mesmo o velocímetro Caraca, hein, mano Onde que eu fui? Onde que eu fui, velho? Acho que é onde? Deixa eu tentar me virar aqui Opa, vou virar pro outro lado Vira Lipão, vira Isto, garoto Onde que eu estou? Ah, tô no Monte Chilled, né mano Mas não consegui pegar O fucking checkpoint Agora vai, mano Agora vai, mano Isso aqui é um tiro ao alvo Pra gente ir à caça dos checkpoints Boa Lipão, meu filho Mano, aqui tá complicadinho Mas vou passar, galera É uma meta pra mim, tá ligado? Porque eu quero passar Esse esquema em primeira pessoa, mano É uma experiência única, tá ligado? E é complicado a gente só encaixar, mano Na primeira rampa, velho É complicado, galera Vocês quando forem jogar Vocês vão ver que é um pouquinho complicado, mano Você tá pegando o macete, mano Porque a gente tava muito preso, tá ligado? Só jogando aquela câmera normal mesmo Então Ó, velho, que loucura, mano Ih, vou até restaurar, mano Vou até restaurar O negócio é você alinhar bem certinho o teu veículo Mano, já pensou isso daqui, ó Só em primeira pessoa É... Padrão Senta a modo fantasma E também... Modo GTA, mano Mano, ia ficar impossível o bagulho aqui Boa Lipão Mano, agora vai ter que ir, ó Olha lá Lipão Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, 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 vai Nossa, tô sentindo Tô sentindo que vai ir Tô sentindo que vai ir Nossa, mano Não, agora Agora eu teve uma esperança, galera Porque agora é só você manter, velho Não, agora o bagulho ficou louco Agora o bagulho ficou louco Agora eu tô pegando Tô pegando o macete, mano Eu vou virar o melhor do mundo Nesse esquema aqui ainda Olha lá Lipão Vai, meu filho 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 Caralho Fudeu Vai, onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Galera Isso aqui é impossível, mano É que 17 minutos Pô, Lipão Você tá 17 minutos Tentando passar essa mega rampa Você é um baita do noob Não, mano Eu não tô 17 minutos Eu acabei deixando o jogo aqui parado um tempo Eu acabei de soltar um vídeo agora aqui pra vocês E deixei aqui o jogo só ligado, né E quando sobrava um tempinho Eu tentei passar, mano Mas é impossível, velho Olha isso daqui, ó Eu até consigo chegar aqui, ó Consigo chegar de boinha, tá ligado, ó Primeira pessoa, ó Consigo chegar de boa Aí eu solto os nitros aqui, ó Lipão, ó, ó Solto os nitros, ó Velho Só que eu não consigo, mano, ó Você não consegue, tá ligado? Porque você tem que planear o veículo Só que como a gente tá dentro aqui do Só que como a gente tá aqui dentro do Preso aqui, mano A gente não consegue ver nada do que tá fora É... A gente não consegue manter Essa lógica, assim Tipo, você não tem a dimensão Quanto que você tem que planear Como que você faz pra fazer isso Olha lá, Lipão, ó Mais uma tentativa, velho Ih, mano O bagulho aqui é... O bagulho aqui, mano Precisa de muito treino, galera Muito treino pra mim conseguir passar esse esquema Bom, galera Agora eu quero ver se eu não vou passar esse esquema aqui, mano Aqui a gente manja, velho Agora a gente manja aqui, mano É outro esquema, tá ligado, mano? É outro esquema, velho Ó, isso, garoto Mano Agora eu tenho certeza que vai É outra pegada, mano A gente jogar com outra câmera, tá ligado? Quando a gente já tá manjando Galera, não que a câmera em primeira pessoa seja ruim É porque a gente não tá acostumado a jogar ainda, galera Eu não tô acostumado a jogar, mano A minha vida inteira eu joguei essa câmera aqui, velho Opa, opa Agora esse agora foi no bici Tá ligado? Eu acho que vocês me entendem, mano Eu acho que vocês também vão ter essa experiência Eu tava falando agora há pouco aqui com um amigo meu Ele também falou que tá apelando um pouquinho pra jogar com a... Com a... Opa, aí Consegui aqui Nossa, velho Que bug! Tá apelando um pouquinho pra jogar com a câmera... Com a primeira pessoa Mas eu acho que com o tempo, mano A gente vai se acostumando, velho Que é uma coisa nova, né, galera? Faz o quê? Faz duas horas que eu tô jogando só Então apela um pouquinho mesmo, galera Sem condições Eu tava fazendo essa mega rampa Agora eu vou tentar fazer isso daqui Aqui com a visão mesmo, ó Vai lá, Lipão, ó O Dimitrinho Beleza Consegui aqui, velho Boa, moleque Então vamos aqui, ó Boa, boa, boa Vamos ver se eu vou conseguir subir Caralho, hein, mano Mesmo assim, ó Ó, 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 ó Que loucura, velho Mesmo assim, galera Não vai Eu acho que essa mega rampa Que tá um pouquinho louca, velho Velho, não tem como, mano Cheguei aqui Devia ter saído antes, velho Do veículo também Eu me esqueci, velho Que o bagulho era Era modo GTA Eu podia ter saído do veículo, né, mano? Ó, mas foi uma experiência bacana, galera Foi uma experiência bacana É... Ainda mais fazer uma mega rampa Em primeira pessoa, mano Muito da hora mesmo, mano Até uns dias atrás Eu nem podia acreditar Num esquema desse De fazer uma mega rampa É... Em primeira pessoa, né? Olha só que da hora Que fica, mano, nesse estacionamento Muito show mesmo, né? Bom, galera, então Isso daí Espero que vocês tenham curtido Eu tentei pegar o Checkpoints Lá de primeira, galera Mas não tinha como A gente tem que sair do veículo mesmo Tem que sair do veículo Pra conseguir pegar Lá o... O Check... O Checkpoint, né? Mas é uma experiência Muito bacana, galera Bom, pessoal Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido Então deixa aquele joinha Mano também Favorito do vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Um forte abraço Felipão Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui